O evento reuniu alunos de algumas cidades que serão beneficiadas com o programa Poupança Jovem. Miguel Anderson, de 17 anos, é estudante de Miguel Alves. Na unidade escolar, Cecília Lacerda, muitos colegas dele, abandonaram a sala de aula antes de concluir o ensino médio. Um número bem grande de alunos que já fizeram isso, em decorrência também da situação financeira. Na nossa cidade, infelizmente, não há muitas opções de emprego. E os alunos deixam de lado o estudo e vão para outras cidades em busca do emprego, deixando de lado os estudos. O programa Poupança Jovem foi criado para combater a evasão escolar. O governo, por meio da Secretaria Estadual da Educação, oferece uma bolsa de R$ 1.500 ao estudante que concluir o ensino médio. Com certeza, o motivo dessa bolsa também tem como principal objetivo diminuir a evasão escolar de muitos alunos. Incentivar a focar mais nos seus estudos e também diminuir o índice de reprovação nas escolas. Pelo programa, ao concluir o primeiro ano, o aluno poderá sacar com o cartão Poupança Jovem R$ 400,00 no Banco do Brasil. Ao término do segundo ano, vai ter direito a mais R$ 300,00. E ao concluir o terceiro, outra parcela no valor de R$ 600,00. Na solenidade de lançamento do projeto, houve a entrega de cartões Poupança. O principal objetivo é exatamente o combate à evasão escolar. Sabemos que hoje é um problema nacional no ensino médio, mas a situação do Piauí e de outros estados do Nordeste é mais agravada. 16,9% dos nossos alunos não conseguem concluir, portanto, o ensino médio. Agora, por que isso? Saem para ajudar no sustento da família. O foco do Estado é no ensino médio, porque graças a Deus, no Piauí, nós temos duas coisas maravilhosas. No ensino fundamental, a gente tem a proporção dos que precisam, matriculados, 97% matriculados, e temos quase próximo de zero de evasão. É muito baixa a evasão no ensino fundamental. Onde é que está o problema? É no ensino médio. Por isso, nós estamos focando no ensino médio. O Piauí quer reduzir a evasão escolar e, por isso, está disposto, inclusive, a pagar para que esses alunos permaneçam estudando.